O TV Shopping Litoral Norte está de volta aqui no Ninos Restaurante, um dos melhores lugares de Caraguatatuba para se comer. Preço justíssimo, uma qualidade incrível, variedades imensas, então você precisa vir conhecer o tanto de coisa que tem aqui, não é isso Edu? É isso mesmo Clóvis. Aqui os clientes comem à vontade, se servem à vontade do buffet pagando preço único de R$ 11,99. A gente tem três unidades do Ninos aqui em Caraguatatuba. Duas unidades estão situadas aqui na Rua Santa Cruz 267, que é a Rua do Calçadão, do lado da Nisse Calçados, e um a gente tem na frente do Chibatinha. Todos no mesmo esquema Clóvis, o cliente se serve à vontade, paga R$ 11,99. Cada dia da semana a gente tem um cardápio diferente, na segunda é estrogonofe, na terça dobradinha, quarta feijoada, quinta lasanha, sexta carne de panela e no sábado a gente tem feijoada. E agora a gente tem uma novidade para os nossos clientes, que é uma mesa cortesia de doces. Então depois do almoço eles podem vir e se servir de doce, não vai ser cobrado nada mais por isso. Que maravilha, né? Um preço realmente convidativo, R$ 11,99. Com essa qualidade, o atendimento que é reconhecidamente um dos melhores de Caraguatatuba, e ainda com a possibilidade de saborear um doce, eu duvido que aqui você encontre um lugar tão bom quanto o Ninos Restaurante, tá certo? Então vem você também para o Ninos Restaurante, mais um parceiro do TV Shop Litoral Norte.